Fala galera, aqui é o StalerBlox, no vídeo de hoje estamos aqui no Xenolife Nesse vídeo, galera, saiu um novo código de SPINCE Então se você não é inscrito, sempre que sair vídeo novo no canal, mano Seja inscrito no canal e ativa o sininho pra não perder o vídeo postado Porque sempre que sair um código novo, você vai receber aí o seu vídeo As notificações que o YouTube vai notificar Se você escrever, deixar o like, o YouTube vai entender que você quer receber notificações desse canal Então você vai ter que se inscrever e ativar o sininho, beleza? Fez isso, sempre que sair um código novo, você vai receber um vídeo novo aqui do canal Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, mano Mano, quero pedir uma coisa, mano Compartilha esse vídeo com seus amigos aí que jogam Xenolife, por favor, mano Pra gente bater a meta de 30 mil inscritos, tá muito perto, faltam 1.400 inscritos Então já se inscreve aí, galera, e compartilha com seus amigos Pra gente poder bater essa meta, beleza? Primeiramente, vamos aqui em Edit Aqui, mano, a gente vai fazer o quê? Vamos ativar o código Mano, eu tava vendo aqui, ó Com os desenvolvedores do jogo Eles falaram aqui que esse código só vai ser ativo Depois da próxima atualização, beleza? E eu acho que não saiu essa atualização ainda, beleza? Já vou mostrar aqui o código pra vocês, né? Quando gostam de enrolar, já vou mostrá-lo aqui O menu de vídeo, 1, 2, 3, o código é esse aqui, galera, ó BigBatBoy, beleza? Ativa ele aí, ó Aqui, ó, não saiu ainda Esse é o código novo, BigBatBoy Porque ele não foi ativado ainda, galera Porque só vai sair agora no próximo update Então, mano, já deixa guardado aí, beleza? Já deixa o vídeo separado aí Quando sai o código, você vem ver o... Quando sai o vídeo, é... Quando sai o código ativado, você vem ver E ativa aqui, mano, ó Já ativa logo o código Não sei quantos spins vai dar Mas esse é o novo código BigBatBoy, beleza? Então, galera, eu vou utilizar aqui os outros códigos Só pra gente pegar aqui, ó Como esses códigos estão ativos ainda Vou ativar aqui Só pra gente poder fazer... Completar esse vídeo aqui O que eu quero tentar pegar Onde cai nova com... Com essa... Com essa conta secundária minha aqui, mano Ativamos aqui Esse é de 90 spins Tem muito código, mas eu só vou ativar esses dois aqui Que é de 90, beleza? Porque, galera, já saiu o vídeo mostrando esses códigos novos Já saiu no vídeo no canal hoje aí, né? Hoje de madrugada Então, mano Esse vídeo que eu tô mostrando pra vocês Só pra mostrar o novo código Que eu já vou mostrar de novo Mas vamos ativar isso aqui Esses códigos aqui, galera Eu não sei se vai estar ativo ainda Se tiver ativo e você não usou, galera Já usa logo Beleza? Já usa logo Acho que tá certo o código aqui, né? Check Acho que tem esse aqui, ó Check Isso, agora foi Perfeito Ativou aqui Esses dois códigos eu já trouxe vídeo O código novo é esse aqui, mano BigBetBoy, beleza? Eu vou deixar ele lá em cima Pra vocês ativarem Galera Uma meta pra vocês pegarem a Bloodline Boa, mano É no slot 1 Vai aqui no slot 1, ó Já gasta suas spins aqui No slot 1 Até pegar alguém Caio da hora, mano E a galera tava Ah, você tá usando um script? Não, mano Eu tava apenas com a Game Pass, mano Teve um script meu que comentou Que eu tava usando um script Não, mano Eu tava usando o Game Pass E parecia, né? Porque como eu clicava na minha conta principal Eu clicava uma vez, galera E tipo, já trocava Acho que vocês já viram aí No vídeo mostrando todos os códigos Que estão ativos aqui, né? Acho que vocês viram aí Que eu mostrei logo o vídeo de madrugada Porque os códigos já iam sumir, mano Então eu resolvi logo mostrar de madrugada E esse vídeo eu tô fazendo rápido Só pra mostrar esse código aqui, ó Beleza, galera? Porque, mano Esse é o código novo BigBetBoy, beleza? Não sei quantas spins vai dar, mano Mas já utiliza logo aí E eu quero, mano Eu quero saber Como vocês pegam a Game Kai boa, mano Aqui é a conta nova, ó E não tá vindo ainda, não Game Kai da hora, mano Imagina, pegando Game Kai da hora aqui Seria top Mano do céu Galera, eu vou utilizar o autoclique aqui, mano Vamos utilizar o autoclique, bora Vamos nessa Aqui, ó Recogl Aqui é multi-clics Eu vou apertar aqui em clean Pick point Clica aqui, ó Pick point novamente Clica aqui Nossa, eu troquei Não, eu troquei a 5, mano Bloodline pra que tá começando Tá bom Ó, vou utilizar o autoclique Eu vou apertar off 8 aqui, ó 1, 2, 3 Deixa eu parar os dois, mano Quando eu parar os dois Eu aperto, ó Lava Steam Parou na Steam Clica aqui, ó Os dois já mudam Mano, isso é muito bom, mano O bom que já clica no mesmo tempo, né No mesmo tempo que parar No mesmo tempo Eu já clico já Pra pegar uma Bloodline nova, mano Vamos lá Vamos ver se vai vir Vamos ver Kaijim Cristal Explosão E veio cristal Não veio Bloodline boa Galera Eu quero que vocês deixem no comentário Com quantas spins E qual Game Kai vocês vão pegar Com esses códigos, beleza? Aqui, lembrando que o BigBetBoy É o novo código, mano Acho que eu vou postar logo esse vídeo Com 5 minutinhos, né Pra não ficar tão grande do vídeo aqui Já vou postar pra vocês Beleza? Vamos que vamos E a galera pergunta Como é que eu pego muita spin? Mano, não tem segredo É só utilizar os códigos Se é inscrito no canal Que sempre que sai código novo Eu vou trazer aqui pra vocês Utilizar os códigos Vocês vão fazer o que? Tem missões Pra ser completada E cada missão que você completar Gainha uma quantidade de spin 8 spin, 3 spin, 5 spin Já ajuda bastante, né, galera? Então fazer missões Depois que você faz missões Opa, não veio nada tão bom Depois das missões O pad rank E é isso Essas três coisas, mano Códigos O pad rank E missões E aí vocês vão conseguir Bastante spin Fazendo essas coisas, mano E assim Pra pegar um Game Kai boa, Staller Mano, pra pegar um Game Kai boa Você tem que ter Uma certa quantidade de spin Uma certa quantidade de spin E saber a sequência das Game Kai Tipo aqui, ó Eu não sei se é real isso, mano Mas eu tava vendo, galera Aqui, ó Aqui, tá vendo, ó É 1 entre 5, ó 1 entre 5, tá vendo, ó 1 entre 5 Isso aqui, galera São a quantidade que pode vir, ó 1 e 120 1 e 100 Tá vendo, ó 1 e 75 1 e 70 1 e 40 Tá vendo, ó 1 e 40 giros Aqui são giros, galera Eu acho que vocês não sabiam dessa, hein Aqui são giros, mano 1 e 30 São giros Vamos ver as novas aqui, ó A cada uma vai aumentando, mano A sua quantidade 1 e 70 1 e 200 Eu consegui pegar essa aqui Na minha conta principal Eu acho que vocês viram O vídeo que eu consegui pegar, né É 1 e 180 Engraçado Eu peguei a Light Joker Mas não peguei o Pica 5 aqui, mano Que é 180 Peguei essa aqui também É 160 Beleza Peguei essa aqui também É 170 Essa aqui é 70, né Peguei também E assim, galera É os giros, mano Tipo, se você dá um giro aqui, ó Fechou? E se esse giro contar, mano Como 170 40 Você tem chance de pegar, mano E aquela coisa Quanto mais spins Mais chance você tem, mano Funciona dessa forma Ou talvez Nenhum giro Você pode conseguir pegar Um game card da hora, mano Você pode pegar um game card da hora Eu não sei como é que funciona Ainda em si Galera Mano, comentar aí embaixo Se você acredita que é sorte Quando o game cai boa Ou se é bug, mano O bug, galera Eu acredito que funcione Porque tem gente Que consegue bular Bular o jogo, né Aproveita um Tipo, uma falha do jogo O bug é assim O bug é uma falha do jogo Que favorece o player Entendeu? Já que você não entende Eu acho que tem Mano, eu às vezes Eu uso isso, galera Quando eu sinto que o jogo Tá falhando uma coisa Que nem ontem Eu peguei 3 Bloodlines novas Só no slot 1, mano Eu tenho 4 slots Na minha conta principal E só tava conseguindo Mano, 2 Bloodlines novas Vem no slot 1 E a última Eu comecei Faltava tipo 40 spins Eu gastei tudo no slot 1 E veio uma Bloodlines nova Aquela de 40, mano E assim, galera Às vezes é muito aleatório De vir Às vezes é muito aleatório Às vezes eu penso assim Mano, será que vai vir Um Bloodlines nova? Às vezes eu fico pesquisando Como pegar um Bloodlines nova E sempre trago um vídeo Pra vocês aqui no canal, mano A galera Às vezes me cobra Ah, Stalia Por que você não grava Vídeo de bug Aqui no Shindle Life? Mano, não é tão simples, galera Eu realmente pesquiso Realmente testo Alguma coisa Entendeu? E vou fazendo ali na teoria Às vezes dá certo Às vezes não dá certo E tudo na vida é assim, né, mano? A gente tem que tentar Pra essa cidade dar certo E lembrando, galera Esse aqui é o novo código BIG Tá vendo aqui, ó BIG Batboy, beleza? Já tive ele aí Eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Mano, aqui é uma conta nova Achei que ia vir em Bloodlines boa Mas não veio Não veio Mano, antigamente Eu não sei se esse bug existe ainda Só pra finalizar o vídeo mesmo A gente pegava a Flamme aqui Deixa eu... Eu não sei se vai aparecer aqui, ó Flamme, Flamme Ó, Youngstiler A Youngstiler parou ali A gente pegava a Flamme Não tem? Ativava a Flamme no slot em 1 E ia pegar os Bloodlines aqui, mano E vinha muito a Gamekai da hora, mano Vinha muito a Gamekai boa E a gente fazia isso Eu não sei se hoje Tá funcionando ainda Mas se vocês quiserem Tentar aí, né? Eu pegava a Flamme aqui, ó Escolhi um lado Que viesse a Flamme E a gente tentava pegar a Gamekai boa Pra fazer o jogo entender Que a gente era iniciante no jogo Mas é isso, galera Lembrando Esse é o novo código aqui em cima, beleza? Se você não é inscrito Já se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado E deixa o seu like, beleza? O novo código Que vai sair na próxima atualização, mano Na próxima atualização O código vai estar funcionando, beleza? Até o próximo vídeo É nóis, valeu Valeu e tchau Guarda o vídeo aí, mano Quando o código estiver funcionando Você utiliza É nóis, mano Já fui!